Um do outro exposto crimes e lixões E os anões Em cada bar e salão Troféia e sempre te atua a vida Carente de dizer que te leite ao chão E a ira que te assalte um grito de pavor Salta-se um grande amor E cegas com teu salto Qual o pobre a sonhar Que brilha a luz do teu olhar Você tem que qualquer coisa do outro E vou me tentar Em outro litro de abecinho Qual o meu furo pode te tratar Um louco-louco possuído de senhores Ou não vamos comigo Te amará o pau no chão Sou eu Tantando lá na tua vida Com a vida no entente de paixão Quem vê tudo dobrado Veja o ar de alguém A gente acha que tudo foi bem O que parei que trabalha com as tuas iguais de vocês Pra ser feliz O que parei que trabalha com as tuas iguais de vocês Pra ser feliz O que parei que trabalha com as tuas iguais de vocês O que parei que trabalha com as tuas iguais de vocês O que parei que trabalha com as tuas iguais de vocês O que parei que trabalha com as tuas iguais de vocês Se ontem te fiz chorar Mas a vida é assim mesmo Não se pode exigir Pouco dá pra esperar Deu um problema? Deu um problema? Mas pra mim tava tão bom, né? Ah vai, porque a gente tá gravando Por isso que tem que sair tudo maravilhoso Viu, aí? Tudo certo Desculpa, preparado Desculpa, meu bem Desculpa, meu bem Se ontem te fiz chorar Mas a vida é assim mesmo Não se pode exigir Pouco dá pra esperar Muito obrigado por tudo Pelo teu suor Pelos teus gemidos Espero que a minha Estupidez Sei que eu penso Teus sentimentos Feridos Nasci E vou assim só Perdido Escuro Dentro de mim E vou E vou cruzando Barro Pouco lento Forte Até que Chegue ao fim Eu posso Se a dor Seu mentir Surro O peito Campino De saber que as estrelas Tô Vendo e bem só De um lugar De uma De uma rua De uma rua Dezeda E de outros Até Eu posso Sentir dó Da minha Imagina de Horaes Grandes Com a lua De uma noite Sentir o Tua A carne Do marido Sabe E da De uma Do 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 Amém. 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 Agora que é o André. Só agora? Vocês vão entender o que é necessário. Águas minerais versantes. Vai. Estou muito louca pela minha. 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 Por aqui vai ao céu Vem pra mim É o tom do céu Vem pra mim Pôr e tocar Vem pra mim Pôr e tocar Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Ai, ai, ai Nosso showzinho já vai terminar Eu quero agradecer muito de novo A presença de todos vocês Dizer que isso é uma mentira Que nós temos dois bônus Dois bis depois Quando a gente precisa que vocês peçam Então, muito obrigada Por tudo, pelo teu suor Então, muito obrigada Se quiserem indicar para os amigos A gente está aqui amanhã de novo Às 20h, essa é uma curtíssima temporada Esperamos fazer muito mais vezes Porque esse show é uma delícia E... Eu vou apresentar a banda O que vocês acham? Não? Então eu não vou apresentar a banda Então, muito obrigada Nessa última música Calma, João, peraí Todo mundo junto O que você acha? Todo mundo junto Eu vou apresentar a banda As questões serão de verdade, salvar a humanidade Ao redor da missa, sábias, teses e os bois, sem fim Vir e mexer ou nas cavais Procurou o Deus entre as colhagens do jardim De todos como nós, que morreu, que foi assim Que achamos um lugar pra ter ação Distante de quem peça que o melhor da vida É o que está respeito e feita de conquistar E que os carregos saem por aí Leve-me de um dos primários De uma vez, de uma vez, de uma vez, de uma vez, de uma vez Solvando novas eras, sonhando com certeza Só para a natureza Ao final da tarde, sagas, tesas, bichos e tal E o lar do chique e outras balelas Procurou o Deus entre as maçadas do final O que o seu jantar Se você precisar Você gostou de mim Ter coragem Tirado o caminho direto Pra sair já O céu do abismo quer Pensa na vida Que sempre vai passar Sempre vai Passar Cegas, cresas, lixo e meu pau Ter o meu chique e outras balanças Procurando o teu Sempre nas nasceras Do hospital Se você gostou Sempre se precisar Se eu sempre tenho Ter coragem Tirado o caminho direto Ter por essa vida O céu do abismo quer Pensar a vida E sempre vai passar Sempre vai passar Ter o meu chique e outras balanças O céu do abismo quer E sempre vai passar O céu do abismo quer E sempre vai passar O céu do abismo quer E sempre vai passar O céu do abismo quer 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 Poxa, super legal Não é que a gente saiu, né? Obrigada, gente Dá pra dançar essa tal Já não passa nada Já não é escutado O céu do abismo quer E a boca que eu já esperava E a boca se trata E a livração de cenas Vigração da libertada prisão É só pra te ouvir, e aí, e aí, e aí Tô só pra você ir pra te ouvir Eu sei o que é na sala de cerveja Ei, 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 alma deitona Tudo bem, né, eu te ativo Ei, 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 será que eu te ativo Será que eu te ativo Vou te ativo Já não passa nada Virando já em paz, por favor Vou toda a madrugada Que chega onde eu vou Eu tô na madrugada Que me ocultou na chuva pelo calor Eu tô na luta armada Já sabe de tanto Duas caras que me deixou Eu tô na matrugada A felicidade em conta Que que já esperava Toda bola chegava Sentar、 buscaram E aí, e aí, e aí Ser重ar na explicação Sem calificação Tem que que dar liberta a noção É só pra te ouvir e dizer não Oh, só pra torcer o pé Descendo as casas que eu tô na terra Ei, ei, ei Olha que estivante De torcer o meu amigo É um desativo Ei, ei, ei Cheira de ciência Tô com o pé Só pra caricação E sem mais explicação Pra libertar a ação Ou só pra te ouvir dizer que não Oh, só pra torcer o pé Descendo as casas que eu tô na terra Ei, ei, ei Olha que estivante Descendo as casas que eu tô na terra É um desativo Ei, ei, ei Cheira de ciência